Na ilha de Santo Antão, uma embarcação afundou-se hoje de manhã no Porto Novo. A bordo estavam sete tripulantes. O delegado marítimo de Santo Antão, Miguel Gomes, disse que por volta das 7h30 de hoje foi informado que um iate tinha naufragado numa das praias da cidade do Porto Novo com sete pessoas a bordo e que, ao ser rebocado para o cais, é custável, afundou-se devido a danos causados pelo encalhe. Miguel Gomes explicou que o veleiro foi prontamente socorrido por alguns botas que estavam na proximidade. Os sete tripulantes que foram detidos pelas autoridades policiais para a identificação são do Gabão e do Gana, mas há suspeitas de que havia um cabo verdiano a bordo. Avançou ainda o delegado marítimo, acreditando que o mesmo pode estar a monte. As autoridades desconhecem ainda a origem da embarcação e qual seria o seu destino, aspectos que vão agora ser apurados durante a investigação que já está em curso.